Eu estava pensando em fazer um vídeo super especial sobre a Bienal e eu não sabia como fazer e aí eu tive a brilhante ideia de dar dicas sobre a Bienal e aí eu descobri que na internet existem 35 mil vídeos desse tipo Então o vídeo de hoje vai ser eu lendo as dicas que eu escrevi nesse lindo livro de Doctor Who que eu comprei na minha viagem que eu fiz para Orlando se você quiser ver o vídeo que eu falei sobre todas as coisas que eu comprei lá você pode ver o link que eu vou botar no card aqui ou aqui, eu não sei onde está a posição mas vê lá eu acho que a gente está fugindo um pouco muito do assunto no vídeo de hoje eu acho que eu não posso fazer vídeos sentados porque eu sentado me disperso muito fácil a minha primeira dica é a dica mais importante da sua vida sempre leve uma mochila porque na sua mochila você pode levar tudo tudo o que você precisar você vai poder levar na sua mochila na casa da minha mochila eu sempre levo alguma coisa para eu comer tipo biscoito ou então sanduíche ou então... qualquer coisa comestível também tem que levar uma garrafa de água e de preferência congelada e depois que a garrafa descongelar e você beber toda a água você vai o que? você vai encher a garrafa de novo no bebedouro que se eu não me engano os bebedouros são perto dos banheiros dos banheiros assim, dentro dos pavilhões se você realmente quiser poupar dinheiro temos aqui algumas listas de coisas que você não pode fazer a primeira delas é não vai de carro porque, né, carro é caro porque você vai gastar gasolina, você vai gastar pedágio você vai gastar o estacionamento e ainda vai se aborrecer no trânsito a segunda dica é não compre coisas que você pode levar que tem na sua casa, no caso água, comida, bebida, coisas desse tipo porque lá dentro é muito caro a terceira dica é não esqueça em hipótese alguma o seu livro que você vai autografar eu vou dar um exemplo de caixa de pássaros o autor de caixa de pássaros vai estar lá na Beral e eu tenho certeza de que o livro lá dentro vai estar muito mais caro do que o que está aqui fora mais pra frente eu falo sobre sessão de autógrafo agora eu vou falar mais sobre a coisa da fila mesmo porque a fila é uma coisa que dá muitos problemas pelo menos todas as vezes que eu fui em filas de sessão de autógrafo sempre teve um problema e o maior problema que tem é quando a pessoa quer guardar lugar pra alguém no caso, sei lá, a pessoa foi no banheiro, ela foi comprar alguma coisa e aí ela fala, ah, guarda um lugar pra mim e aí a pessoa fala, não, tá bom, ok, vai lá, pode ir e aí quando a pessoa volta, ela vai ter que o que? passar na frente de todo mundo na fila e sempre tem aquela pessoa que vai falar, você não vai passar daqui da frente e aí a pessoa fala, não, mas eu tava ali, eu fui só no banheiro aí a pessoa vai falar, quem mandou você no banheiro? e aí isso vai gerar um tumulto, que vai gerar uma briga, que vai gerar confusão e aí é que entra a sua paciência, porque você não pode ser essa pessoa que vai brigar vamos fazer aqui um compilado de coisas ruins que podem acontecer caso você brigue numa fila a primeira delas é você ser expulso da fila e perder a sua oportunidade de ir pegar o autógrafo ou a qualquer coisa que você esteja na fila a segunda coisa ruim que pode acontecer é você levar um soco no caso então, o resumo do resumo aqui sobre filas é não vá ao banheiro, no caso não vá ao banheiro, né, durante a fila vá no banheiro antes da fila e aí também já entra aquela outra dica que eu tinha dado sobre levar coisas de casa porque aí você já vai ter a sua garfia d'água e a sua comida então você não vai precisar sair da fila pra comprar essas duas coisas porque o que? você já vai ter na sua mochila vamos agora falar sobre comprar livros na Bienal porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais fazem na Bienal e é uma das coisas que as pessoas mais fazem errado também eu no caso aprendi com o meu erro que eu tive na última Bienal do Rio eu cheguei na Bienal, vi os stands, vi um livro que eu queria e falava preciso desse livro e comprava e aí depois eu não me ligava de que eu tinha um dinheiro e o dinheiro ia acabando ou seja, eu não fazia meio que uma média de livros que eu queria comprar eu vi o livro, gostei e comprei não pensava duas vezes e aí eu fui percebendo que o meu dinheiro tava acabando muito rápido por conta disso eu não estar meio que fazendo uma listinha de livros que eu preciso comprar e aí eu tive a brilhante ideia de fazer o que? uma lista com três coisas a primeira coisa e a coisa mais óbvia que todo mundo faz esse tipo de lista é escrever o nome do livro na segunda lacuna você vai botar o preço que o livro está do lado de fora da Bienal e aí você escolhe se você vai botar tipo o preço da livraria física se você vai escolher botar o preço da livraria virtual aí você escolhe, você põe o preço que você quiser mas é só pra ter uma noção de quanto que o livro está do lado de fora da Bienal a terceira lacuna você vai botar com o preço dos livros que estão no momento da Bienal e quando todos os livros estiverem preenchidos as três lacunas você vai ver o livro que mais vale a pena você comprar ali e depois que a sua lista estiver toda preenchida com os livros que estão mais baratos dentro da Bienal você vai ver o livro que mais vale a pena comprar e aí vai ser o critério de escolha né pra saber qual livro que você vai ter que comprar primeiro ou da prioridade no caso você pode escolher por preço se o livro está mais barato do que os outros se ele vem com brinde se ele é lançamento se o autor está na Bienal não sei e por último agora vamos falar sobre a sessão de autógrafo que é um dos assuntos mais polêmicos da Bienal porque todo ano tem alguma confusão muito sinistra que acontece a primeira das dicas é veja se não tem algum evento no Facebook falando sobre essa sessão de autógrafo ou essa palestra algumas editoras já estão fazendo os eventos dizendo todos os detalhes no caso a hora que vai ser distribuindo senha aonde que vai ser que horas que vai ser tal coisa nesses eventos assim geralmente é em todos os detalhes que você precisa saber e já tem que ficar atento então já vê lá o evento e já fica meio ligado ali em que horas que você vai ter que chegar e essas coisas desse tipo se está marcado que vai ser dada a senha ao meio dia 10 horas quando abrir a Bienal você já tem que correr e ir para o local da fila porque sempre vai ter alguém lá então quanto mais cedo você chegar mais é o certo de que você vai conseguir o autógrafo então sempre esteja antes e sempre esteja já com um pé na frente dos outros para você ser feliz e pegar o seu autógrafo então essas foram as dicas daqui da Bienal do Rio de Janeiro eu não sei se essas dicas valem também para a Bienal de São Paulo porque eu nunca fui então se você é de São Paulo ou já foi na Bienal de São Paulo me diz aqui nos comentários se essas dicas também valem para ir lá e é isso se você gostou do vídeo deixa um joinha aqui embaixo comenta alguma coisa tipo ah gostei das suas dicas odiei as suas dicas Lucas que dia você vai na Bienal eu vou fazer um vídeo só de avisos que eu vou postar durante essa semana e aí eu digo o dia que eu vou na Bienal os dias que eu vou estar em determinados eventos que vão acontecer ao longo desse mês porque vai ter coisas muito legais que vão acontecer e eu vou estar e eu quero que vocês também vão só que eu ainda não posso dizer porque não está confirmado ainda não tudo certinho então quando tiver uma data certa sobre todas as coisas eu faço um vídeo explicando e falando e aí eu dou certeza e vocês vão lá me encontrar mas que já está certo 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 é de que eu vou no dia 5 que é o dia do encontro de booktubers e de inscritos então se você estiver lá e me ver vai falar comigo porque eu quero falar com vocês e eu tenho marcadores calma que eu vou pegar marcadores para vocês verem eu tenho muitos marcadores do blog muitos, muitos, muitos marcadores é isso se você gostou do vídeo deixa um joinha comenta qualquer coisa se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau